Fala meus passapano, beleza? Bom, não sei se esse vídeo vai sair antes do vlog, porém falar sobre a atitude do Breno Lopes, totalmente babaca, idiota Mas eu não vou negar que eu gosto disso, porque quando a gente foi campeão da Liberta em 21 Luiz Adriano fez a mesma coisa Mas, meu, é complicado O cara que, tipo, tem uma idolatria sempre vai ficar marcado na história Pelo menos ele pode chegar todo jogo fazer gol contra Que ele tá na história, tá marcado como a Libertadores, então é complicado Ele se queimar dessa forma, porra, mandar a torcida e tomar caju e etc Não sei, não sei, eu não vi, tava lá, mas não vi Então é complicado mesmo, real O cara recebe um salário alto, jogador de futebol recebe um salário alto Tem que começar a lidar melhor com crítica Falo isso pra todos, querendo ou não Não tô generalizando que todos são assim Porém, muitos não sabem lidar com crítica A grande maioria, infelizmente Os caras bloqueiam no Twitter, Instagram Meu, o torcedor compra a camisa que é cara Vai no ingresso de estádio Vai tudo Aceita É que nem eu, vou xingar meu patrão Eu posso, meu patrão pode estar errado Eu vou calar a boca Ele tá lá pra isso E o torcedor é a mesma coisa Mas é isso, rapaziada A atitude nada a ver do Breno Lopes Ele se queima com ele mesmo, a torcida E com o grupo Não é à toa que o Everton, o time inteiro foi lá apaziguar A gente achou que era uma comemoração Por, pô, ele errou um gol nada a ver contra o Corinthians Tudo bem, errar é humano Ele não queria errar A torcida caiu em cima Porém, agora ele vai lá e faz isso Faz o quê? Complicado É isso, rapaziada Curte, comente, se inscreve, compartilha E avante palestra E avante palestra